Eu te convido para abrir na primeira carta de João, no capítulo 2, hoje nós leremos apenas os versículos 28 e 29, primeira carta de João, capítulo 2, versículos 28 a 29, no último sermão, queridos, nós fomos exortados a manter o equilíbrio, nos dedicarmos no conhecimento da palavra e nos dedicarmos no deleite da presença do Espírito em nós, na vida da igreja, conhecer a palavra e desfrutar da presença do Espírito em nós, nunca vai nos conduzir a uma vida desequilibrada, porque alguém que verdadeiramente se deleita na presença do Espírito, nunca será alguém que despreza a palavra, da mesma forma, alguém que verdadeiramente se dedica no conhecimento da palavra, nunca vai deixar a comunhão com o Espírito de lado, e foi isso que o apóstolo João nos encorajou nos versículos 24 a 27 do capítulo 2, da sua primeira carta, e é permanecendo na palavra e desfrutando do Espírito, queridos, que nós então chegamos no texto de hoje, primeira carta de João, capítulo 2, dos versículos 28 e 29, onde a palavra do Senhor diz assim, e agora filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados tendo de nos afastar dele no dia da sua vinda, se sabem que ele é justo, reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós confirmamos a palavra do pastor Patrick em oração, ao clamar a benção do Senhor sobre nós neste momento, para que nós sejamos verdadeiramente ministrados assim como as crianças. Derrama de graça ao Deus sobre a minha vida neste momento, para que a Tua palavra seja compreensível aos meus irmãos e irmãs. Deus, que o Senhor me ajude a fazer com que essa palavra que falou comigo fale também aos meus irmãos. Deus, que o Senhor abençoe o entendimento e o coração dos meus irmãos, para que eles sejam impactados por esse texto da palavra do Senhor, pela verdade da Tua palavra e eu clamo também, Deus, para que nós sejamos profundamente impactados, tocados pelo Senhor. Ajude Deus com graça, que o Senhor ministre com graça também em todos os lugares deste mundo onde, neste dia, a Tua palavra foi fielmente pregada. Ajude Deus com graça, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você, por acaso, algum dia já passou vergonha ao ser pego desprevenido em casa? Já recebeu uma visita que você não estava esperando? Volta e meia quando eu, pastor, vou passar na casa de alguém, assim, de repente, a minha esposa pergunta, mas você avisou que você vai? Eu falo assim, eu não preciso avisar, eu sou pastor. E eu simplesmente chego. Mas eu lembro uma vez que quando eu ainda morava atrás da igreja, na casa pastoral, eu passei essa vergonha algumas vezes. No domingo pela manhã, antes da escola bíblica começar, era o único horário que o Ministério de Louvor tinha para ensaiar e não foram poucas as vezes em que eles bateram lá em casa porque tinham esquecido de trazer a chave ou alguma coisa do tipo, pedindo para que eu fosse lá abrir a igreja. E eles faziam isso, obviamente, supondo que eu já estaria pronto, né, de barba feita, café da manhã tomado e arrumado para ir, então, para a escola bíblica, para ir para a igreja. No entanto, queridos, mesmo que faltasse ainda, sei lá, uma hora e meia para a escola bíblica começar, eu ficava morrendo de vergonha dos irmãos chegarem para ensaiar e eu estar lá de pijama ainda tomando café. Já aconteceu também de eu chegar na casa de irmão, nesse meu ímpeto, né, não, eu sou pastor, não preciso avisar, né. Chegar, de repente, no meio da tarde e pegar ele lá com o cabelo bagunçado, com a cara ainda meia amassada, né, e ele tentando arrumar o cabelo, me atender ali, todo constrangido. Se você já foi surpreendido por uma visita surpresa em um momento inoportuno, você sabe muito bem a vergonha que dá, não é verdade? Se formos bem honestos, a vontade que dá é falar assim, dá para você voltar daqui uns minutinhos? Só para eu dar uma arrumada no cabelo, lavar o rosto, né, você pode voltar daqui a pouco? Acontece, irmãos, que a Bíblia nos fala sobre uma visita inesperada que nós estamos para receber, não é verdade? E quando eu digo visita inesperada, não é porque necessariamente nós não estamos esperando essa visita, mas porque nós não sabemos quando ela vai chegar. Na verdade, nós esperamos muito por essa visita e devemos esperar por essa visita, mas a verdade é, queridos, que nós não sabemos quando será. A Bíblia fala claramente, irmãos, que Jesus vai voltar para nos buscar. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, mas nós esperamos por esse momento, não é verdade? ansiamos pelo momento em que nós nos encontraremos com ele e nós viveremos a eternidade com ele sem lágrimas, sem dor, sem pecado, uma comunhão maravilhosa e perfeita. No entanto, também é verdade, queridos, que alguns irmãos, ao pensarem sobre essa realidade, não sentem tanta alegria, não sentem tanta alegria, não sentem tanto essa expectativa. Eu acredito, queridos, que existem muitos crentes que quando virem Jesus voltando, surgindo entre as nuvens, em todo o seu resplendor e glória, para buscar a sua igreja, vão falar para o Senhor, Jesus, será que dá para esperar um pouquinho aí? Eu ainda não estou pronto para isso. E o grande motivo pelo qual isso acontece, irmãos, é porque uma boa parte dos cristãos vive um relacionamento tão inconstante com Deus, um relacionamento tão cheio de altos e baixos com o Senhor, que simplesmente não conseguem se alegrar em pensar na vinda de Jesus. Eu tenho certeza que, no fundo, no fundo, muitos pensam algo assim. Pastor, como é que eu posso pensar na eternidade de maneira confiante, se o meu relacionamento com Deus é tão inconstante? E é verdade, irmãos, muitos não conseguem ter nenhuma expectativa a respeito da volta de Jesus, justamente porque, mesmo sendo crentes, vivem como se não fossem. E o que João nos diz nesse texto, irmãos, é que se nós sabemos que Jesus irá voltar, e Ele vai voltar para nos buscar, então nós devemos viver a nossa vida em Deus. É por isso, irmãos, que enquanto esperamos Jesus, vivemos praticando a justiça. Como dissemos antes, queridos, o apóstolo João está exortando os seus filhinhos a permanecerem na verdade, através do conhecimento da palavra e desfrutando da presença do Espírito. Então, nós somos desafiados a vivermos, por causa disso, o equilíbrio. E nesse texto, João nos encoraja a vivermos esse equilíbrio, queridos, olhando para o céu, Jesus vai voltar para nos buscar. No entanto, queridos, essa expectativa de que Jesus vai voltar para nos buscar, o fato de que nós vivemos olhando para o céu, na expectativa, na esperança deste momento glorioso, essa expectativa não pode manter os nossos pensamentos tão presos nos céus, a ponto de ignorarmos a nossa vida aqui na Terra. E é justamente por isso, queridos, que enquanto nós esperamos Jesus, nós praticamos a justiça. É isso que João ensina os seus filhinhos nesse texto, irmãos. E se nós queremos viver os fundamentos da vida cristã, que é o tema da nossa série, na primeira carta de João, então nós precisamos manter o equilíbrio. Os olhos nos céus, na esperança do retorno de Cristo, os olhos na Terra, praticando a justiça. Diante disso, queridos, você pode esperar, sim, a vinda de Jesus com confiança. Porque, em primeiro lugar, nós vivemos uma nova vida em Deus, permanecendo em Jesus. Vivemos uma nova vida em Deus, permanecendo em Jesus. Queridos, permanecer na verdade, irmãos, vai nos fazer permanecer na esperança do retorno do nosso Senhor. Quando nós olhamos para o fim do capítulo 2, nessa segunda carta, queridos, nós vamos perceber que, desde o versículo 18, João está falando sobre o fato de que muitos, por seguirem mentiras e enganos, acabaram por abandonar a comunhão da igreja. Desde o versículo 18, do capítulo 2, queridos, João utiliza a palavra permanecer, ou as suas derivações, sete vezes. Sete vezes em doze versículos. E nesses textos, queridos, ele nos encoraja a permanecermos na igreja, a permanecermos na verdade, permanecermos na palavra, no testemunho dos apóstolos, no Espírito, e agora, no versículo 28, ele nos chama a permanecermos em Cristo. Ele diz assim, e agora, filhinhos, permaneçam nele. Perceba, irmãos, João estava lidando com os anticristos, gente que, mesmo dizendo crer em Jesus, acabava por negar a Cristo, através dos seus ensinos, e das suas práticas enganosas. As igrejas que João pastoreava, tinham sofrido, na mão dos enganadores, pessoas que se diziam cristãs, mas que, na verdade, nunca foram cristãs, de fato. E essas pessoas haviam abandonado a igreja, abandonado a verdade, abandonado o testemunho dos apóstolos, e, por isso, nunca desfrutaram realmente da presença do Espírito que instrui, que ensina os crentes. No entanto, aqueles que verdadeiramente criam em Jesus, eram marcados pela permanência. Os crentes permanecem na igreja, permanecem na verdade, permanecem no testemunho dos apóstolos, que é a palavra de Deus, e permanecem no Espírito. E João está vinculando cada uma dessas coisas com a nossa permanência em Cristo. Perseverar na igreja, queridos, é permanecer em Cristo. Perseverar na verdade, é permanecer em Cristo. Permanecer na palavra, é permanecer em Cristo. Permanecer no Espírito, é permanecer em Cristo. E essa permanência em Cristo, queridos, tem uma recompensa maravilhosa. O fato de que nós podemos, sim, nos alegrarmos, pensando na vida de Jesus. João diz, no restante do versículo 28, para que quando Ele se manifestar, nós tenhamos confiança, e não sejamos envergonhados, tendo de nos afastar dEle no dia da sua vinda. Se nós verdadeiramente permanecemos em Cristo, irmãos, nós não precisamos viver com medo, apreensivos, temerosos, a respeito da vinda de Jesus. Na verdade, nós podemos viver cheios de expectativa, cheios de esperança, a respeito do momento glorioso, em que Jesus vai voltar, para buscar a sua igreja. A Bíblia nos diz, que no tempo certo, determinado pelo governo soberano de Deus, na história, e na história de tudo o que existe, Jesus vai voltar, para nos buscar. E nós mantemos essa esperança, queridos, permanecendo nele, permanecendo em Jesus. Quando nós permanecemos em Jesus, nós mantemos a confiança da salvação, da redenção final, pois quando Ele voltar, nós não seremos, de fato, envergonhados, estaremos nele, permanecendo nele. Agora, sejamos honestos, se existe uma coisa que a igreja dos nossos dias perdeu, irmãos, é a perspectiva da volta de Cristo. Não é verdade? A igreja da época de João pensava na volta de Jesus o tempo todo, queridos. Eles iam se reunir como igreja, pensando, será que é hoje que Jesus vai voltar? Eles iam para o trabalho, pensando, Jesus pode voltar hoje. Daqui a pouquinho eu posso me encontrar com o meu Senhor, o meu Salvador. Eles faziam as suas atividades mais cotidianas, mais simples, e eles pensavam, é hoje que Jesus vai voltar. Mas aí, queridos, passaram cem anos, duzentos anos, mil anos, mil e quinhentos anos, dois mil anos, e Jesus ainda não voltou. E isso, queridos, fez com que boa parte da igreja do século XXI viva suas vidas sem nem sequer se preocupar mais com a volta de Jesus. A verdade é que a maior parte dos crentes hoje tem mais certeza da sua morte do que do retorno de Cristo. Nós perdemos a perspectiva da volta de Jesus, irmãos. Mas se nós queremos permanecer e viver a verdade, então, queridos, nós precisamos manter os nossos olhos nos céus, esperando a vinda de Jesus, a manifestação do Senhor. E nós mantemos os olhos nos céus, queridos, permanecendo em Jesus. Mas alguém pode perguntar, pastor, o que é, então, esse negócio de permanecer em Jesus? Como é que eu faço para permanecer nele? Irmãos, permanecer em Jesus é manter a firme consciência de que nós fomos salvos por causa daquilo que Jesus fez em nosso favor. permanecer em Jesus é lembrar o tempo todo, a vida toda, em todas as circunstâncias da vida, que Jesus deu a vida para pagar o preço dos meus pecados, dos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Permanecer em Jesus é ir para a igreja lembrando Jesus morreu por mim e ele ressuscitou. É ir para o trabalho e pregar para o coração dizendo Jesus cumpriu a lei, ele satisfez as exigências da lei de Deus, ele morreu no meu lugar e pagou o preço do meu pecado. Eu vou no mercado mantendo em mente Jesus é o meu salvador, o dono da minha vida. Eu enfrento a ansiedade e a depressão afirmando para mim mesmo a minha identidade está afirmada em quem Cristo é e não nos meus temores ou expectativas dos outros a meu respeito. Isso é permanecer em Jesus, irmãos. Permanecer em Jesus é pregar o evangelho para si mesmo em todos os momentos da nossa vida. Sabe por quê, queridos? porque quando eu acho que eu sou bom demais eu estou confiando na minha bondade e não em Jesus. Quando eu acho que a minha conduta moral é tão elevada a ponto de Deus me salvar por causa disso, eu estou confiando na minha própria conduta moral. Quando eu acho que as minhas obras podem me comprar me garantir um lugar no céu eu estou confiando naquilo que eu faço e não naquilo que Jesus fez. Em todos esses casos eu deixei de permanecer em Jesus e eu estou permanecendo em mim mesmo. É por isso que se alguém deixa de permanecer em Jesus perde a confiança. É por isso que muito provavelmente vai passar vergonha porque passa a confiar em coisas completamente instáveis na sua própria bondade na sua capacidade na sua conduta nas suas boas obras mas querido se nós permanecemos em Jesus então nós podemos ter confiança porque Jesus não muda a minha bondade que é falha não muda quem Jesus é a minha capacidade limitada não muda o que Jesus fez em meu favor a minha conduta moral inconstante cheia de altos e baixos não muda o caráter de Jesus as minhas obras que são insuficientes não mudam o que a obra perfeita que Jesus realizou em meu favor o que é a obra perfeita que Jesus realizou em meu favor se nós confiamos nas nossas coisas então aí é muito provável que eu tenha que te alertar tema o dia do Senhor tema o dia do Senhor porque aí sim é dia de lágrima é dia de dor é dia de tormento aí sim você corre o risco de ser envergonhado mas se nós confiamos no que Jesus fez então permanecemos nele e mantemos a confiança é justamente por isso queridos que nós mantemos a esperança e não ficamos desesperados porque a origem da nossa esperança está naquilo que Jesus fez e não naquilo que nós fizemos ou naquilo que nós faremos aqueles que tentam sustentar uma falsa esperança por causa das suas obras das suas capacidades virtudes ou por causa da sua conduta ética então esses precisam mesmo ficar desesperados sem nenhuma esperança porque a qualquer momento correm o risco de tropeçar a única forma de permanecermos em Jesus queridos é pregar para nossa mente para o nosso coração que é por causa dele por causa de Jesus que nós seremos salvos diante da sua bondade que é falha pregue o amor de Jesus para si para o seu coração para a sua mente lembre-se de quem Jesus é diante da sua capacidade que é limitada pregue o evangelho para o seu coração e para a sua mente diante da sua conduta ética que é inconstante prega para o seu coração e para a sua mente o amor de Jesus e o que ele fez por você diante das suas obras que são insuficientes pregue para o seu coração e para a sua mente que aquilo que Jesus fez em teu favor é absolutamente suficiente a obra de Cristo é suficiente para te salvar só assim irmãos nós podemos manter a confiança só assim nós estaríamos preparados para quando ele voltar e não seremos envergonhados falei para o ex-vítrio Luiz Alves que eu ia falar dele no sermão de hoje no domingo passado no momento do louvor enquanto ele ministrava ele falou dessa expectativa ele diz que ele gosta muito de cantar os cânticos que falam da volta de Jesus que falam desse nosso encontro definitivo com o Senhor mas infelizmente queridos uma boa parte dos crentes vive de maneira tão terrena tão temporal que nem sequer pensam sobre essa realidade uma das provas disso queridos é a nossa negligência na vida a negligência que nós temos com a vida como igreja eu sei que nós estamos vivendo um período muito peculiar na nossa história mas olha eu confesso que eu estou curioso para saber o que vai acontecer quando nós voltarmos ao normal e por falar em normal eu me recuso em dizer que esse é o novo normal não existe nada de normal nisso que a gente está vivendo mas eu confesso eu estou curioso para saber o que vai acontecer quando nós voltarmos ao normal isso porque queridos mesmo antes da pandemia muitos irmãos faltavam aos cultos à escola bíblica sem nem se importar com o fato de que Jesus está voltando preste bem atenção eu não estou dizendo que se Jesus voltar e você não estiver na igreja você não vai ser salvo eu não estou dizendo isso e se alguém algum dia disse isso para você preste atenção não é verdade não é verdade quando Jesus voltar se você tiver permanecido nele mas naquele dia você não estiver na igreja você vai ser salvo mas o que eu quero é que você pense o inverso será que você ficaria em casa assistindo fantástico se você soubesse que Jesus ia voltar naquele domingo eu tenho certeza que não se você se lembrasse constantemente que Jesus está voltando para te buscar será que você continuaria vivendo as mentiras que você conta para si mesmo se Jesus estivesse voltando nesse exato momento você continuaria praticando as imoralidades que muitas vezes pratica se você olhasse para os céus nesse exato momento vendo Jesus voltando entre as nuvens você continuaria vivendo a injustiça que muitas vezes você vive eu tenho certeza que não porque nós temos uma nova vida uma nova vida em Cristo e essa nova vida queridos nos faz permanecer em Jesus por isso você pode esperar a vinda de Jesus com confiança porque em segundo lugar nós vivemos a nova vida em Deus praticando a justiça a exemplo do caráter justo de Deus enquanto enquanto nós olhamos para os céus queridos mantendo a viva esperança da volta de Jesus nós olhamos para a terra praticando a justiça quando quando nós permanecemos temos na palavra na palavra e no espírito irmãos nós passamos a ter um conhecimento a respeito de quem Deus é a salvação nos leva a conhecermos quem é o nosso Deus como ele age os seus atributos as suas qualidades quando nós experimentamos a salvação em Cristo queridos nós passamos a ter um conhecimento a respeito do caráter de Deus a respeito do seu amor da sua santidade da sua justiça ou seja nós descobrimos que o padrão da justiça de Deus está num patamar inalcançável e por isso ninguém será salvo por suas próprias obras de justiça por melhor que seja o nosso desempenho religioso nós em nós mesmos somos injustos por melhor que seja a educação que nós recebemos dos nossos pais nós somos injustos por melhor que seja a educação que nós damos aos nossos filhos nós nunca poderemos produzir justiça no coração deles é por isso que nós dependemos de Jesus queridos porque Jesus é a nossa justiça diante do pai o ser de Deus tem um caráter de justiça gloriosa que nós nunca poderíamos alcançar e é exatamente por isso que Jesus é a nossa justiça diante de Deus e ainda que a sociedade pergunte que Deus é esse que faz isso ou aquilo ainda que os filósofos argumentem ainda que os revoltosos esperneem Deus permanece justo e exerce justiça em todos os seus atos e decretos é isso que João fala no começo do versículo 29 se sabem que ele é justo irmãos o nosso conhecimento a respeito da justiça de Deus não é um conhecimento que a vida nos trouxe aqui se faz aqui se paga cada um tem o que merece eu acho que nós já somos bem grandinhos para percebermos que uma boa parte das pessoas perversas não recebem de volta nessa vida todo o mal que praticaram não é verdade? o nosso conhecimento a respeito da justiça de Deus irmãos não está naquilo que a vida nos ensina o nosso conhecimento a respeito da justiça de Deus está no evangelho como o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1 versículo 17 a justiça de Deus se revela no evangelho ou seja a justiça de Deus se revela na boa notícia de que Jesus morreu em nosso lugar ele se tornou a justiça no lugar dos pecadores injustos no entanto queridos o fato de nós conhecermos a justiça do nosso Deus no evangelho isso de fato transformou a nossa vida ou deveria ter transformado a nossa vida no evangelho queridos Deus nos deu uma nova vida nós nascemos de novo nascemos de Deus o nosso pai Deus nos regenerou e nessa nova vida irmãos nós temos que praticar a justiça porque nós admiramos e contemplamos o caráter justo de Deus o nosso pai o apóstolo João na continuação no versículo 29 diz assim reconheçam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus por isso todos aqueles que nasceram de novo que nasceram de Deus queridos vão praticar a justiça porque a nova vida está baseada no caráter justo do nosso pai do nosso novo pai irmãos a prática da justiça está totalmente relacionada ao novo nascimento que temos em Cristo se você foi regenerado então você pratica a justiça se você não pratica a justiça é porque você não foi regenerado então nasceu de novo mas pastor o que que é então praticar a justiça queridos praticar a justiça é fazer absolutamente tudo na nossa vida trazendo o padrão justo de Deus para a nossa realidade da terra e como é que nós fazemos isso nós praticamos a justiça queridos todas as vezes que nós lutamos contra a injustiça em nós e no mundo em que nós vivemos praticamos a justiça em nossa vida e praticamos a justiça na sociedade em que nós vivemos praticar a justiça na minha vida queridos na sua vida pessoalmente é viver em obediência ao caráter justo de Deus praticar a justiça na minha vida é lutar contra o pecado que existe em mim agindo em santidade de vida se eu não lutar contra o meu pecado se eu não construir a minha vida em obediência ao caráter justo de Deus e se eu não viver a santidade então eu não estou praticando a justiça na minha vida mas irmãos não pense que o que João está falando aqui é a respeito de impecabilidade viu nós permanecemos pecadores e sabemos muito bem disso no entanto mesmo quando nós pecamos nós somos chamados ao arrependimento não é verdade e todas as vezes que nós nos arrependemos dos nossos pecados nós estamos sim praticando a justiça João não nos exorta a perfeição de uma vida sem pecado simplesmente pelo fato de que isso é impossível Deus não espera isso de nós porque ele sabe quem nós somos e sabe que nós somos pecadores mas o que ele espera de nós queridos é que nós vivamos a verdade em obediência a ele mas preste bem atenção porque não é só na nossa vida que nós precisamos praticar a justiça nós precisamos praticar a justiça no mundo em que nós vivemos também nós precisamos demonstrar o caráter justo do nosso Deus na sociedade em que nós vivemos a verdade é queridos que Deus não se agrada com a maldade com a injustiça com a fome com a miséria com a corrupção com a imoralidade Deus não se agrada disso e por isso como filhos de Deus queridos nós somos chamados a lutarmos contra estas mazelas da sociedade que nos cerca nós somos chamados a servirmos aqueles que tem menos do que nós nós somos chamados para abençoarmos aqueles que lutam para ter as necessidades mais básicas atendidas se Deus tem nos dado tanto irmãos ele tem nos dado para servirmos e isso não se refere apenas aos nossos bens materiais é claro que se Deus tem nos dado recursos financeiros queridos para servirmos outras pessoas através de doações então nós precisamos fazer isso mas isso não é nem de longe tudo o que Deus tem nos dado quer ver um exemplo veja a formação que Deus tem nos dado muitos dos nossos jovens fizeram fazem ou vão fazer uma faculdade por acaso você já pensou como é ser um advogado tendo a justiça de Deus como padrão você já pensou como é ser um empresário tendo a justiça de Deus como padrão você já parou para meditar o que é ter a justiça de Deus como padrão na medicina e com isso eu não estou falando apenas da parte ética da sua profissão da sua formação como filhos de Deus queridos nós somos chamados para pensarmos a ciência a arte o comércio as finanças a educação dos filhos a universidade e todas as outras coisas da nossa vida tendo a justiça de Deus como padrão irmãos como a igreja tem dificuldade para compreender isso e fazer essas coisas irmãos mas sabe por que que isso acontece queridos porque as igrejas evangélicas estão cheios de membros os templos estão cheios de fiéis mas estão extremamente vazias de discípulos de filhos de Deus estão cheias de gente mas vazias de nova vida cheia de gente não regenerada que não nasceu de Deus se não fosse assim queridos a igreja estaria praticando a justiça porque segundo o texto a principal forma de nós mostrarmos que nós nascemos de Deus é praticando a justiça a exemplo do caráter do nosso pai que é justo reverendo Hernandes Dias Lopes comentando esse texto diz que a vida real é uma vida que consiste em prática não apenas em palavras pastor Patrick falou sobre isso na sua oração agora há pouco ser cristão é muito mais do que saber um monte de coisa é preciso fazer por causa daquilo que nós sabemos é preciso agir por causa das nossas convicções porque nós sabemos que Deus é justo então nós precisamos praticar a justiça passou da hora queridos irmãos de praticarmos mais a justiça passou da hora de servirmos um pouco mais passou da hora de levantarmos dos bancos e começarmos a nos dispor a abençoar um pouco mais a nossa cidade através da sua profissão através dos seus bens recursos através do seu intelecto através da sua produção acadêmica é hora de servir mais praticar a justiça é fazer tudo o que Deus requer de nós ele requer a compreensão e a obediência à verdade ele requer a prática do bem minorando o mal ele requer a construção de uma nova visão de mundo baseada no evangelho e na justiça de Deus ele requer uma vida reta uma vida digna do evangelho de Cristo e por isso queridos concluindo muitos cristãos acabam pensando na volta de Jesus com temor com medo com uma apreensão terrível e isso acontece porque tem consciência do seu relacionamento inconstante com Deus viver nesse mundo como se nunca fossem prestar contas ao Senhor a respeito da justiça ou da injustiça que praticaram no entanto queridos a palavra nos diz que nós podemos esperar a volta de Jesus cheios de expectativa sem medo com grande confiança e tudo isso porque em Cristo nós temos uma nova vida em Deus somos nascidos de Deus é evidente que essa confiança não está baseada em quem nós somos nós não temos motivos para confiarmos em nós mesmos ao contrário disso queridos a nossa confiança se baseia no fato de que nós permanecemos em Jesus e praticamos a justiça a exemplo do caráter justo de Deus olhamos para os céus permanecendo em Jesus olhamos para a terra praticando a justiça ao mesmo tempo que a esperança da vida de Cristo da vinda de Cristo nos leva a olhar para os céus e contemplar a realidade da pátria celestial e nos lembra que nós não somos desse mundo nós também somos desafiados para olharmos para a terra para o mundo em que nós vivemos e contemplarmos a necessidade do nosso próximo percebermos a imoralidade em que a nossa sociedade vive para assim agirmos através da prática da justiça assim como nosso Deus é justo os olhos nos céus os olhos na terra a esperança da vinda de Cristo a prática da justiça quando nós vivemos vivemos assim queridos por causa do novo nascimento que temos em Deus então podemos manter a confiança de nos encontrarmos com Cristo e que assim queridos o Senhor o nosso Deus nos abençoe feche feche seus olhos abaixo sua cabeça nós vamos orar e logo em seguida pastor Patrick vai nos conduzir na ministração da ceia do Senhor Deus em nome de Jesus nós olhamos para o céu esperando ansiando cheios de expectativa a respeito da vinda gloriosa do teu filho ah Deus que momento momento em que nós aguardamos momento que nós ansiamos nos encontrar definitivamente com Cristo em sua glória mas Deus nos ensina também a olharmos para este mundo mundo corrompido mundo viciado nas suas injustiças mundo perdido nas suas iniquidades Deus que o Senhor nos faça vivermos a justiça praticarmos a justiça mas também proclamarmos a justiça do Senhor no Evangelho age Deus com graça nas nossas vidas nos transforma a ponto de olharmos para o céu com regozijo com alegria cheios de confiança mas olharmos para a terra e percebendo o padrão de justiça do Senhor agirmos praticando a justiça nos transforma é o que nós te pedimos em nome e para a glória do Senhor Jesus Amém